Foi uma capacitação de grande valia, nos surpreendemos, os participantes são muito ativos, eu posso ter certeza que eles entraram de uma forma e saíram de uma forma bem melhor. Essa capacitação é feita através do SEBRAE, com parceria com o SEBRAE, Sala do Empreendedor, Prefeitura Municipal, a Secretaria de Meio Ambiente também tem a parte envolvida nisso. Então a gente tem envolvido todos os órgãos em si, dentro da Prefeitura e eu e também do parceiro, que é o SEBRAE, trazendo o consultor, que é o consultor Alexandre, veio direto de Rondonópolis, já tem uma bagagem de experiência, de consultoria e também de palestra, de capacitação muito grande. Então foi um dinamismo e uma experiência muito grande. Todos os dias, como estou todos os dias junto com eles, e vi a mudança e a alegria de cada um dos participantes nos olhos, que a gente fica muito alegre com isso. Virão outras capacitações a partir do ano que vem, que o SEBRAE se encerra a partir de agora, as capacitações direcionadas aos empreendedores, mas virão outras direcionadas aos empreendedores e colaboradores aqui do município. E hoje, quantas pessoas saem daqui capacitadas? Empreendedores e colaboradores, 18 pessoas que saem capacitadas aqui do nosso curso. A turma é muito boa, porque a gente visita alguns municípios e o número de participantes é menor. Aqui eles foram muito generosos a todo instante, então participaram da dinâmica, inclusive quando vocês chegaram a gente estava fazendo a dinâmica do terremoto. Eu gostaria que o senhor explicasse para a gente como que foi abordada as aulas. As aulas foram abordadas pensando no atendimento humanizado. A nossa maior preocupação é que esse empresário, quando ele receber o cliente, ele consiga interpretar a mensagem, o que ele busca, e eu sempre digo o quê? Nós não somos vendedores, nós somos consultores. O vendedor vende e o consultor resolve problemas. E essa é a ideia dos quatro dias de aula. E quais foram os temas tratados? Os três pilares, empresa, cliente e atendente. Bom, e o que o senhor acha ali que foi o resultado dessas aulas? O resultado foi a interação. Teve um senhor que falou assim, olha, eu já coloquei em prática o que você me disse, e está dando resultado. É porque eu não conheço todos, eu não consigo lembrar o nome, mas ele falou assim, eu já pus em prática essa semana o que eu aprendi no curso. Bom, então realmente temos pessoas aqui capacitadas para atender melhor ao seu público. O resultado é deles, porque eles trazem elementos. A minha capacitação eu venho só mediar. Os elementos quem traz são os participantes. Obrigado. Obrigado. Obrigado.